Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o jogo da sereia, o simulador de sereia E nós iremos fazer aqui as últimas fases pra completar esse jogo maluco aqui Que vocês adoraram ver aqui no canal Só que antes de começar, eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal Com o dedo mindinho Então vai, deixa o seu like, se inscreve no canal usando o dedo mindinho E comenta aí embaixo se você conseguiu E comenta a palavra secreta que vai ser sereia Então comenta sereia aí embaixo se você conseguiu, beleza? Também lembrando que eu queria mandar um salve pra três pessoas muito especiais Então vamos lá, primeiro um salve pro Márcio Santos Um salve também pra Giovana Bruna E um salve também pro Anderson Castro Exatamente Se você quiser ganhar um salve também no começo de um vídeo meu É só entrar no clubinho da Júlia Clicando no botão seja membro, beleza? Lá tem várias coisas legais E você vai curtir bastante Só que chega de enrolação E vamos que vamos, galera Vamos começar esse negócio aqui Olha só Já vamos dar play aqui Play E vamos pro modo história É, pois é Modo história Tá? Faltaram... Eita Eu acho que eu cliquei em outra missão Essa missão eu já fiz, hein Mas agora fazer o que, né? Vamos lá Vamos salvar os peixes aqui Deixa eu ver Não lembro se eu... Eu acho que eu cliquei errado Eu cliquei duas vezes Mas tudo bem Vamos salvar os peixes Essa aqui é bem tranquila Não é? Não é necessário fazer isso? Ué? Ah... Tá, acho que é Pronto Tá, tudo bem Essa aí eu já tinha feito É porque eu cliquei errado mesmo Mas vamos lá Vamos voltar aqui, ó E no caso eu tinha parado Eu tinha parado na... Ó Na... Na 19 19ª missão Vamos pro nível 20, então Vamos que vamos Tá, tem muitos barcos no oceano Tá Eu preciso destruir Os barcos dos pescadores Que estão destruindo A vida marinha Pescando todos os peixes Onde estão esses barcos? Eu não tô vendo nenhum barco, não Aqui, ó Aqui tem um Eu tô... Eu tô olhando o mapa Tem um lá atrás também Ok Vamos que vamos Toma essa, barco Pronto O barco já foi Agora vamos nadar lá no fundo E no caso eu não sei se eu posso nadar perto das pessoas Porque elas se assustam, gente É uma engraçada Então vamos nadar aqui Direto no barco, né? Antes que aconteça alguma coisa Já passei bem rapidão Toma essa São três barcos Tá, onde tá o outro? E ali Nossa, os barcos estão longe, hein? Ai, ai, ai Calma Tá, mas estamos chegando É, pelo jeito a sereia Ela só quer proteger a vida marinha, né? É meio maluco esse jogo Mas tem umas coisas que fazem sentido Tá Beleza Próximo Vai, vamos que vamos Ahn Nível 21 Então vamos pro 21 O que será que tem que fazer? Ahn Deixa eu ver Aqui, pronto Bauzinho 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 Boa Top demais Top Um bauzinho já foi É pra eu pegar os tesouros? Aqui Boa Mais um Top Mais um Boa Agora ali Top Mais um E ali Mais um baú Boa Top demais Aí sim, hein, gente? Próximo Agora O nível 22 O que será que nós temos que fazer nesse aqui? Puts Tubarões malvados E aranhas Aranha que o Nylon não gosta Meu Deus Ai, ai, ai Se ele joga esse jogo ele vai ficar apavorado, gente Tá Agora preciso encontrar os tubarões malvados e as aranhas Ok Primeiro o tubarão Ok Vamos lá Vai, vai Tomar esse tubarão Vai Aê Ai, meu Deus Ai, vai, vai Ai, tá bugando Boa, consegui Agora tem a aranha ali Vamos lá, aranha Vem aqui Vamos pra treta, aranha Vai Ai, meu Deus Ai, será que eu vou conseguir? Boa Vem, vem, vem Vai, toma essa Ai Por que que não vai? Calma Ai, vai Ai, meu Deus Eu tô com pouca vida Calma Mais uma já foi Só falta um, gente Será que eu consigo? É o que? Tubarão? Cadê o tubarão? Ai, meu Deus Tá ali Vai Tá chegando Calma Ai Ai Consegui? Que susto Achei que eu não ia conseguir não, hein Meu Deus Vocês viram A minha vida Tava só um pouquinho Foi por pouco, hein Galera Nossa Achei que eu não ia conseguir essa não, hein Mas deu certo Deu certo Isso que importa Ok Nível 23 É o que vamos Tá Meu Deus É a batalha final Eu preciso matar a rainha malvada E agora? Será que eu consigo? Meu Deus Tem um monte Eita Tem um monte de aranha aqui Calma Ai, meu Deus É difícil Vai Toma essa Ai Sai 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 Ai Eu tô sem vida já Boa Vem aqui, aranha Vem aqui, aranha Vai Ai Ai, ai Calma aí Ô, calma lá Calma lá Calma lá Calma Ei Toma essa Ai Vai Nossa, esse aqui é mais forte Tá, boa Consegui Agora é a rainha Mas eu tô com 40 de vida Só onde é que ela tá? Acho que ela tá aí em cima Meu Deus Ela tem um tubarão Toma Vai tubarão Toma Meu Deus Não vai rolar, hein Ih, galera Perdi Perdi Calma Vamos reiniciar Ai, ai, ai Não acredito Tá Então, no caso São Essas aranhas aqui Beleza Aqui tá numa posição Muito ruim Eu tenho que Bater Nadando pra trás Tá vendo? Ó, eu não preciso chegar muito perto Pra atacar Top Ó, eu nem perdi vida Não precisava chegar tão perto Eu achei que eu precisava chegar perto Quase me dei mal Toma Vai, 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 vai Não vou perder nada de vida agora também Agora vamos lá Pra treta com o tubarão E a rainha malvada Vai, toma Tubarão já era Agora só falta a rainha Boa Boa Toma essa Eu sou mais sorte Consegui Agora sim, gente Aparentemente Eu completei O modo história Aqui do jogo Então Todos os níveis Estão Completíssimos E olha só Agora tem o Tem o nível livre Que é pra gente só ficar nadando Também é meio divertido Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Nas notificações Olha, eu ganhei bastante moedinha Tô com 10.975 Eu tinha 400 Foi porque Provavelmente eu completei Enfim Então é isso Muito obrigada A todo mundo que assistiu Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Muito obrigada Ah, não esquece de entrar no clube da Julia Clicando no botão Seja membro Valeu Falou e tchau